As irmãs Galvão estiveram em Andradas no dia 24 de agosto de 2015, há exatamente sete anos antes do falecimento da Marilene. Vieram para realizar voluntariamente um show para o asilo de Bitura de Minas. A equipe de jornalismo da NTV fez uma entrevista com a dupla. Marilene contou o quanto gostava de atuar em causas sociais e também da amizade com o cantor Marcelo Costa. Na verdade, corremos a buscar tudo o que o pessoal precisa e por isso nós estamos aqui, trazendo o nosso trabalho para poder fazer alguma coisa por esse pessoal. As irmãs Galvão têm uma trajetória de muita luta e conquista. A dupla, que surgiu em 1947, se consagrou como pioneira no universo da música caipira. entraram no ramo como sendo as duas primeiras mulheres no cenário sertanejo, então dominado pelo elenco masculino. Ao longo da carreira, a dupla lançou 80 discos. A cantora Marilene Galvão morreu na tarde desta quarta-feira, dia 24, em São Paulo, aos 80 anos. Ela sofria de mal de Alzheimer e teve que deixar de cantar e tocar viola ao lado da irmã. A causa da morte dela não foi divulgada. Fiz uma casinha branca lá no pé da serra, pra nós dois morar. Fica perto da barranca do Rio Paraná. O lugar é uma beleza, eu tenho certeza, você vai gostar. Fiz uma capela bem do lado da janela, pra nós dois rezar. Quando é dia de festa, você veste o seu vestido de algodão.